Eu fico aqui tentando confundir do teu poder de seduzir, desse teu jeito de me olhar. É que me conheço e me aflite ficar com suas mãos, que é que eu desejo, um parado que o seu gostado tem no meio. Toma meu corpo, meus pensamentos, meu cara pra outra direção, vai e vai, 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 vai. Eu fico aqui tentando confundir do teu poder de seduzir, 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 do teu poder de seduzir. Eu fico aqui tentando confundir do teu poder de seduzir, do teu poder de seduzir, do teu poder de seduzir, do teu poder de seduzir. Eu fico aqui tentando confundir do teu poder de seduzir, do teu poder de seduzir. Eu fico aqui tentando confundir do teu poder de seduzir. Eu fico aqui tentando confundir do teu poder de seduzir. Eu fico aqui tentando confundir do teu poder de seduzir. Eu fico aqui tentando confundir do teu poder de seduzir. Eu fico aqui tentando confundir do teu poder de seduzir. Amém. Me iludir, bem que eu tentei me iludir, bem que eu tem, bem que eu tentei. Ela foi inventa pelo compositor de Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri em você a vida Verdade Como é essa essa pergunta? Vamos acabar dizendo, isso não é possível. Porque é bonito que é assim, verdade... É uma pergunta. Tem uma acentuação de perguntas, sabe? Porque ele tá falando verdade, mas ele faz verdade. E aí eu falei para ela. É uma pergunta? Ah, não sei. Carlinhos Jofino, filho de um grande compositor e compositor também. Ring a bell, lembra? Ok. A gente faz a nossa trajetória, Brasil! E é isso, onde eu tava? Lembrei.